Supõe, Ana Luíza, se a guarda cochila eu posso penetrar no castelo E galgar a muralha de onde se divisa O vale, os prados, os matos, os montes, as flores, as fontes Luísa Ana Luísa Eu fiz esta canção pra você Que pergunta, precisa saber, onde anda Luísa 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 Por que me negas tanto assim a primavera Se sabes que a última que não existe no mundo De Ana Luísa De Ana Luísa Teus olhos Em que lago Em que serra Em que mar Se oculta Escuta Luísa 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 Na brisa uma canção Fala em você E pergunta Insiste em saber Onde anda Luísa 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 Se eu te amo tanto Eu te amo tanto Quem há de resistir A todo encanto que existe e assiste em Ana Luísa Luísa Ana Luísa Ana Luísa Ana Luísa Ana Luísa Ana Luísa Eu fiz esta canção só pra você Que pergunta precisa saber onde é Amém 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 Amém